Música Debater os rumos e os efeitos da reforma tributária para os estados e municípios foi o tema deste seminário que a Assembleia Legislativa sediou nesta segunda-feira, dia 26 de junho. Estiveram presentes o coordenador do grupo de trabalho que analisa a reforma no Congresso Nacional, deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, o presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda de Santa Catarina, José Antônio Farenzena, além de Marcos César de Aguiar, presidente da Fiesc. O evento foi requerido pelo deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária. Cada vez mais a população tem contribuído para os cofres dos municípios, dos estados e da União Federal. Está demais. Precisamos dar uma parada, precisamos aguentar e precisamos fazer essa reforma. Desde a Constituição de 1988, não se há uma reforma tributária no país. E hoje, o deputado federal Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que é o relator deste projeto de reforma na Câmara Federal, está aqui na Assembleia Legislativa, dando a sua palestra, dizendo como ele vai propor essa reforma tributária para a Câmara Federal. Para nós é muito importante. O que nós também não podemos aceitar é uma perda de receita por parte do Estado de Santa Catarina e por parte dos nossos municípios. A reforma tributária propõe substituir cinco tributos entre federais, estaduais e municipais por um Imposto Único Federal sobre Bens e Serviços, o IBS. A ideia é que a transição ocorra em duas etapas ao longo de dez anos. Esta é uma reforma, talvez, das reformas, a reforma mais importante para o setor produtivo brasileiro. É uma reforma que vai dar ao Brasil eficiência econômica. Nós vamos criar um novo modelo de imposto que não permite mais cobrar imposto do imposto. Imposto tem feito cascata, que é o modelo de cobrar imposto de valor agregado, ou seja, então é fundamental o apoiamento de todos os setores econômicos e também o apoiamento de todos os entes federados, dos governadores, dos prefeitos e da sociedade brasileira, porque a ideia desta reforma é gerar mais empregos, é reindustrializar o Brasil, fazer o Brasil ter condições de competir com suas mercadorias e serviços de valor agregado fora do país. A matéria pretende que os recursos do novo imposto sejam direcionados para um caixa separado do Tesouro Nacional e que a União, os estados e os municípios possam ter acesso automático. Quando você tem a arrecadação centralizada e um conselho federativo, ele naturalmente pode ter ali decisões que dependem de todos eles para que elas possam ser encaminhadas. Além disso, quando você tem uma arrecadação que não fica mais aqui e fica lá na União, para ela voltar, precisa ter algumas amarras também estabelecidas. Então, esses são pequenos cuidados que naturalmente todos os estados almejam ter para que nós possamos ter muita tranquilidade nessa decisão. Na avaliação do Sindifisco, a reforma tributária deve deixar claro como será o processo de fiscalização e distribuição dos impostos arrecadados. Nós temos determinados pontos que não ficaram claros nesse projeto e deixo isso bem transparente, que ainda é um projeto em andamento, que são as competências. Quem fiscaliza o quê? E como é que será a composição dos fiscos, das administrações tributárias daqui para frente? Hoje, o modelo constitucional que existe, ele é bem definido. A gente sabe exatamente quem fiscaliza qual imposto, qual tributo, seja ele federal, estadual e municipal. E na reforma, isso está por ser equalizado, por lei complementar. Ainda não está na emenda constitucional. E a preocupação que nós temos é que esse segundo ponto demore e fique um vácuo na fiscalização de tributos ou no acompanhamento dos contribuintes. A segurança jurídica é um dos pontos que necessitam ser discutidos de acordo com a Fiesc. Hoje o Brasil tem uma carga tributária elevada, não pode mais elevar a sua carga tributária, sob pena de perder ainda mais a sua competitividade. Então temos, assim, dois pontos principais, segurança jurídica e não aumento de impostos.